Fala, fala galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Pessoal, estamos de volta galerinha com a nossa série de Farm Simulator aí na nossa nova fazenda Bom, galerinha, hoje vamos vender pessoal a nossa plantadeira de cana Porque no momento não vamos mais utilizar ela pessoal, porque só vamos... Ah é pessoal, além disso vamos vender esse transporte aqui, esse transportador aqui de transportar os animais Por que galera? Vocês vão entender logo logo, viu? Mas bom, o plantio da cana pessoal, a gente só vai plantar a cana uma vez mesmo Colher logo logo aí uma colheita só, aí daí já vamos mexer com outra cultura, ok? Pessoal, eu acho que eu acabei me atrapalhando, viu? Porque esse curral aqui, ele não dá pessoal pra gente tipo... Transportar pessoal as nossas ovelhas Do comércio de animais até aqui na nossa sede Não dá pessoal, por isso a gente vai construir um outro curral Porque além disso pessoal, ia dar muito trabalho também Por causa de jogar o capim pessoal, para as ovelhas mesmo, viu? Vamos deixar talvez esse aqui Ou talvez até o outro aqui, viu pessoal? Porque eu tô meio em dúvida aqui E aí rapaz, agora... Agora ficou meio atrapalhado aqui, viu? Falar pra vocês E aí rapaz Esse aqui é o que tava antes pessoal Não mudou tanto Precisamos de um curral que não dê tanto trabalho E além disso pessoal, nós fizemos esses fardos de silagem à toa, viu galerinha? Porque ovelha não come silagem pessoal Eu me atrapalhei Como a gente deixou o capim naquele negócio de silagem Tipo, ele mudou pessoal E aí acabou virando silagem E aí já não é mais capim, virou silagem E aqui pessoal, só as vacas comem silagem galera Eu acho que eu acabei me atrapalhando, viu? Então vamos ter que comprar Quatro fardos de feno E de capim mesmo Porque as ovelhas não comem pessoal Silagem, eu me atrapalhei todinho galerinha Que trabalhão, hein? Nossa, eu me embolei todinho galerinha Mas bom Vamos construir aqui o novo curral aqui para as ovelhas Rapaz, eu acho que vai ser esse aqui, viu pessoal? Bem mais simplesinho E não vai dar tanto trabalho pra gente galera Até porque senão isso vira um quebra-cabeça pessoal Vou falar pra vocês Porque Cara, sinceramente pessoal Iamos ter que Como é que se diz? Pegar E construir Um Um curral de vacas pessoal Porque essa silagem aqui Galera, não tem como pessoal Não dá Ovelha não come silagem aqui pessoal Só come capim Então no caso Vamos ter que comprar Quatro fardos de capim Até a gente conseguir comprar Uma nova Enfardadeira Que faça somente Os fardos de capim Viu galerinha? Mas bom Que trabalhão Que nós arrumou aqui Viu galerinha? Falar pra vocês Além disso Vamos ter que comprar Construir Comprar Construir dois galpões Pessoal Que no caso Um vai ser pra deixar Os fardos de 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 lã Das ovelhas E um Pra gente deixar Os paletes pessoal De ovos De galinha Ok? Ou seja Galera Que trabalhão Que arrumamos Viu? Mas ok né galerinha Assim mesmo Não tem jeito Vamos ter que ir Comprar os fardos Logo logo Mas bom Esse galpão aqui Vai ser pra onde Vamos deixar As lãs das ovelhas Viu? E eu acho que ele vai Ficar por aqui mesmo Até porque não tem como A gente alterar tanto Né galera? Mas vai ser esse aqui mesmo Não vamos precisar Nem mudar muito Ok Agora temos que construir Um para É É A gente Procurou um Que seja mais curto Aqui né Pra Colocar os paletes Aí de ovos De galinha Pessoal Porque já tem Bastante Viu? Logo logo Vamos fazer O transporte Viu galera Desses fardos E também Da lã Pessoal Lembrando Vamos deixar Acumular Bastante lã Aí sim A gente faz O push Pessoal Do feijão Do feijão Da lã E dos paletes De ovos De galinha Ok? Mas galera Vou falar Pra vocês Que trabalhão Que arrumamos Sem problema Galera Não teve jeito Então aí Logo logo Vamos iniciar A colheita Da nossa cana Também tem Um sorbo Pessoal Nossa galera Que trabalhão Que vamos arrumar Ainda Viu? Meus amigos Que trabalhão Pessoal Bom Água Não vai nem Precisar A gente Arrumar Porque aqui Já tem Um sistema Aqui E já De água Então no caso Aqui é somente O alimento Mesmo Das ovelhas Pessoal Que no caso Elas só Comem capim Galera Então Nossa Pessoal Por essa Eu não esperava Eu achei Que esses Fardos Acabavam Virando Ficava capim Mesmo Não mudava Só que na real Como é que se diz Ele acabou Virando Silagem Pessoal Vamos ter Que compro Uma fardadeira Nova Que só Faça Os Fardos Mesmo Viu? Tem que fazer Os Fardos De silagem Bom Vamos dar Uma atualizada Aqui Além disso Temos que Comprar Os nossos Porquinhos Porque Já temos Os nossos Cercados Ele Já Mas Isso vai Ser Logo Logo Né Galerinha Então É isso Pessoal Vambora Chama Pessoal Beep, 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 beep. Beep, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí